Já estamos em cima do UFC que acontece em Jaraguá do Sul dia 18 de maio e Paulo Thiago, policial do BOP, lutador do UFC, está garantido no card. Bom Paulo, seu adversário mudou em cima da hora, você agora vai enfrentar o Michel Trator. Fala um pouquinho sobre ele. Eu ia enfrentar o Lance Benoit, ele se lesionou há umas duas semanas, faltando um pouco menos de um mês para a luta. E no lugar dele colocaram o Michel Trator, que é um lutador que está estreando no UFC, mas está vindo aí de um cartel invicto, é um ótimo lutador e estou preparado. Bom Paulo, e você mudou completamente o seu camp para essa luta, né? Você veio para o Rio de Janeiro justamente para focar no seu próximo combate. Com certeza, agora eu estou treinando na XG, tem grandes professores aqui, o Rogério Camões, o Silvio Beren, Adrian Jaúd, o Josué Destaque e grandes parceiros de treino também, né? Com o Jacaré, que vai lutar no mesmo evento, o Feijão, o Eric, que é uma renca aí só de casca grossa. E foi excelente o treino aqui, está tudo correndo a mil maravilhas. Além de lutador do UFC, todo mundo sabe que você é policial do BOPE, onde para ingressar é preciso de um trabalho psicológico e físico bastante forte, é realmente um trabalho diferenciado. De que maneira isso influencia as suas lutas? Para ingressar no BOPE, você tem que passar por um curso de operações especiais. Nesse curso você é muito exigido, tanto fisicamente como psicologicamente. E depois que você entra, as situações de rotina do policial do BOPE ali, requer também um controle emocional muito grande, são situações tensas ali, pode ocorrer tiroteio, morte, então você tem que ter um controle emocional muito grande. E eu acho que isso me ajuda na parte da luta ali, a me controlar na hora de entrar, aquela hora mais tensa ali, você está esperando ser chamado ali para a sua luta, acho que isso me ajuda a ficar mais calmo e entrar mais tranquilo. E uma curiosidade sobre o seu próximo oponente é que ele também é policial, né? Com certeza, o Michel Trator, ele é policial da Polícia Militar do Estado do Pará, trabalha na Rotam, e é uma pena aí que a gente vai medir as forças aí, polícia contra polícia lá, mas só no profissionalismo mesmo, tenho uma grande admiração por ele, e no dia 18 a gente vai ver o que vai dar. Obrigado. Obrigado.